A vida é uma eterna batalha entre a escolha certa e a escolha fácil, e não entre a escolha certa e a escolha errada. O que é certo e errado? Pra mim pode ser uma coisa e pra ti outra, por isso que a batalha é entre a escolha certa e a escolha fácil. A gente sempre tende a escolher aquilo que é fácil, sabe por quê? Eu já falei isso um milhão de vezes, mas eu nunca vou cansar de repetir. O cérebro humano não foi preparado pra que a gente tenha os sucessos que a gente almeja hoje em dia. Ele evoluiu pra que a gente preservasse a nossa energia, garantindo a nossa sobrevivência. O teu cérebro não quer gastar energia, ele quer preservar ao máximo a tua energia pra que tu sobreviva. O cérebro não sabe que existe comida em abundância, ele não sabe que tu mora do lado de supermercado, ele não sabe que com três cliques tu pode pedir uma entrega no iFood ou no Uber Eats. O cérebro ainda acredita que tu tá vivendo no tempo das cavernas, onde tudo era muito difícil e escasso. Por isso ele faz de tudo pra que tu economize a tua energia. É por isso que a vida se torna uma eterna batalha entre a escolha certa e a escolha fácil. Porque tu precisa lutar contra o próprio cérebro que sempre faz de tudo pra que tu decida por aquilo que é fácil. Imagina que tu pode optar por ir na feira que existe perto da tua casa, comprar alimentos frescos, chegar em casa e com todo o carinho do mundo preparar uma bela e extremamente saudável refeição, ou comprar uma lasanha pronta no supermercado que vai ficar pronta em 15 minutos no forno de micro-ondas. Tu não precisa nem tirar a lasanha da embalagem, é só botar no micro-ondas e depois comer a lasanha dentro da própria embalagem. O que o teu cérebro prefere fazer? Ele sempre vai entender e escolher aquilo que é fácil. Mas nesse caso, qual que é a escolha certa? Não preciso nem falar. É mais fácil escolher passar um dia inteiro lendo um livro ou ficar jogado no sofá assistindo uma série no Netflix? Ler um livro exige bastante da tua cognição, do teu foco e da tua concentração e todo esse esforço faz com que tu gaste energia. Por outro lado, ficar deitado no sofá só recebendo informações sem precisar se esforçar muito pra entender as informações é muito mais fácil e economiza muito a tua energia. O que é mais fácil? Decidir levantar amanhã às 6 horas pra ir pra academia ou ficar dormindo até as 7? É a eterna batalha entre a escolha fácil e a escolha certa. A verdade é que tu sempre vai ter que decidir entre o fácil e o certo. E tu vai ser fortemente tentado a escolher o que é fácil porque isso tá cravado na nossa biologia. Escolher pelo certo é um processo antinatural. Por isso tu precisa usar a tua força de vontade e o teu poder de decisão. Essa eterna batalha, ela sempre vai existir na tua vida. Então tu precisa escolher vencer essa batalha. Vencer essa batalha é uma escolha consciente que precisa ser tomada todo dia. Na verdade, essa escolha precisa ser tomada a cada segundo da tua vida. Porque a cada segundo tu vai se deparar com essas duas opções. O fácil e o certo. Quanto mais tu se determina a escolher o certo, aquilo que é o certo pra ti, melhor tu se torna na arte do autodomínio. Mais poder sobre si mesmo tu desenvolve e mais tu aprende a vencer a si mesmo. O que tu deve fazer a partir de hoje é se manter consciente pra todas as escolhas que tu faz. Não se deixe a levar pelo piloto automático. Sempre que tu se perceber fazendo uma escolha, reflete a respeito dela. Será que tu tá escolhendo aquilo que é fácil ou aquilo que é certo? Geralmente, a escolha fácil, ela não vai te levar muito longe. Por outro lado, a escolha certa, que sempre é mais difícil, é aquela que vai te fazer chegar mais longe na vida, muito mais longe. Por isso, a partir de agora, se desafia. Em todos os momentos, conscientemente decide escolher aquilo que é o certo. Se tu treinar esse poder ao longo do tempo, com consistência, um dia tu vai perceber que tomar sempre a escolha certa, vencendo a escolha fácil, vai ter se tornado o teu modo natural de ser. E quando o teu modo natural de ser faz tu escolher sempre o certo, nada mais pode te parar. E pra garantir de graça a tua cópia digital do livro As Sete Poderosas Crenças Pra Viver Uma Vida Sem Limites, é só entrar agora, enquanto ainda dá tempo, em engrandece.com.br. As Sete Poderosas Crenças Pra Viver Uma Vida Sem Limites